Cinco erros que você pode estar cometendo para vender no WhatsApp. E esses erros podem estar impedindo de você alcançar o sucesso que você merece. Você alcançar a meta que você estimou para poder bater aí no seu negócio. Eu sou Sabrina Nunes, cria e a Francisca Joias, o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil. E esse mês a gente vendeu mais de 50 mil reais só pelo WhatsApp. E muita gente me pergunta assim, mas Sabrina, você tem um site, por que você vende no WhatsApp? Porque venda é venda, não importa de onde ela vem. O nosso cliente, ele está ali para comprar da gente independente de qual seja o canal. E existem pessoas que sentem mais credibilidade em comprar pelo WhatsApp. E esse tipo de venda é as vendas que chegam para a gente, para que a gente finalize. E existem outras pessoas que precisam de um input, para que a gente venda para elas. E essas são as vendas que a gente realiza também aqui na Francisca. E eu vou contar para vocês os cinco erros que você está cometendo. E como você pode evitar isso e ter mais resultado vendendo pelo WhatsApp. Erro número um. Muito erro número um. Erro número um. Muita gente quer vender pelo WhatsApp, mas passa dias e dias sem se comunicar com aquela pessoa. Sem mandar uma mensagem, sem enviar um produto, sem enviar uma foto, sem gerar um conteúdo de valor para aquele cliente. E de repente, do nada, manda uma oferta sem pé e sem cabeça, por exemplo. 10% de desconto, 30% de desconto. Para com isso. É por isso que você não vende. Então não envie mensagens sem cabimento para o seu cliente. Para você vender, você precisa estar gerando relacionamento com as pessoas que deram o número dela para você. Dar o número de telefone é um passo muito importante para a venda. É uma relação de credibilidade e confiança. Quem passa o número de telefone dela para você, que quer vender algum produto para ela, é porque aquela pessoa, no mínimo, já viu algum produto que você tem, que ela se interessou. Ela sentiu confiança e credibilidade na sua marca. Ou ela quer saber mais de você, interagir mais com você, para depois decidir se vai comprar ou não. Então já tem meio caminho andado aí. Você tem um contato. Então não fique enviando mensagens hoje e nunca mais. Ou envie do nada hoje uma mensagem com desconto, sem pé e sem cabeça. Você precisa usar o WhatsApp de maneira estratégica. O segundo grande erro que as pessoas cometem é mandar mensagem todo dia. Mas Sabrina, então com qual frequência eu devo enviar as mensagens? Primeiro, que as mensagens não devem ser enviadas aleatoriamente e soltas por aí para a sua audiência do WhatsApp. As mensagens, elas devem ser enviadas de maneira ordenada, principalmente em formato de campanha estratégica. E uma campanha, ela passa por várias fases. Ela vai passar pela fase do seu cliente tomar consciência da necessidade do seu produto. Ela vai passar pela fase de descoberta maior do seu produto. Ela vai passar pela fase de sentir o desejo de comprar o seu produto. E ela vai passar pela fase de ação, onde ela vai agir para de fato comprar o seu produto. Então esse é o ciclo de uma campanha e é isso que precisa acontecer quando você fala com as pessoas pelo WhatsApp. Esse negócio de ficar mandando um monte de mensagem. Chegou novidade hoje, tem novidadinha, lançamento, lançamento, novidadinha, promoção, desconto todo dia. Faz com que as pessoas ignorem as suas mensagens. Não seja ignorado pelas pessoas que te deram o seu contato. Essa audiência é excelente para você fazer venda. Só que se você não fizer isso de maneira inteligente, de maneira estratégica, você vai perder grandes oportunidades. Por quê? Ninguém quer ficar recebendo um monte de mensagem todo dia. Já imaginou? Todo dia você chega a receber uma mensagem? Hoje tem isso. Hoje tem aquilo. Aí depois mandam mais, cestou. É horrível isso. Cuide das mensagens que você manda para os seus contatos, para os seus leads. Por quê? Essas mensagens precisam estar em formato de campanha. Se essas mensagens não estiverem em formato de campanha, você não gera input para que a pessoa haja e faça a compra do seu produto. Porque aqui a gente é maduro o suficiente. A gente gosta de quê? A gente gosta de venda. Erro número 3. Não utilizar o conjunto de ferramentas que o WhatsApp te oferece. O WhatsApp te oferece o quê? Áudio, fotos, vídeo e aquele negocinho lá que parece um stories, que eu esqueci o nome. Status, certo? E você ainda pode mandar link. Ou seja, você tem cinco maneiras de se comunicar com as pessoas. Nossa, eu esqueci do texto. Seis maneiras de se comunicar com a pessoa que te deu o contato dela. De comunicar com aquela pessoa que é o seu potencial cliente. Porque se ele te deu o número de telefone, ele é o seu potencial cliente. Então não fica só mandando foto, porque só a foto, sem nada, é chato. Manda um conteúdo interessante, mescla. Quando você montar suas campanhas, mescla em mandar áudio, mandar vídeo, mandar um conteúdo, um link de algo. Seja do seu site, seja de um vídeo que você produziu maior no YouTube. Seja de um post legal que você fez no Instagram. Seja de um Reels legal. Seja de um TikTok legal. Faça uma brincadeirinha levando as pessoas do WhatsApp para os outros canais de mídia. Isso faz com que você mescle a audiência de um canal para o outro. Faz com que a pessoa que está ali recebendo a sua mensagem no WhatsApp, ela receba mensagens de várias maneiras. E isso deixa ela mais engajada. E faz com que você tenha mais atenção da pessoa. Tem muita gente que nem usa o Status. Então você precisa usar o Status como um dos canais de comunicação do WhatsApp. E aí, entra o que eu estou te falando. Usar o Status só por usar, postando novidade, lançamento, novidadinha, também não vai fazer você vender. Você precisa usar o Status de maneira inteligente, interessante e dentro de uma campanha estratégica. É a campanha estratégica que vai fazer você vender. Então aí você tem seis maneiras de comunicar com o seu potencial cliente através do WhatsApp. E tem gente que só manda texto. E principalmente, mescle as mensagens. Assim você vai chamar mais a atenção dele. Erro número quatro. Não ter uma oferta exclusiva para aquela base de potenciais clientes que tem ali no WhatsApp. Às vezes as pessoas usam o WhatsApp para replicar alguma coisa, alguma promoção, alguma oferta, alguma campanha que eles estão fazendo em outra mídia social. Só que é interessante você tratar as pessoas que estão ali no WhatsApp de maneira diferente. Trazer ofertas exclusivas para ela. E quando eu digo oferta, não é necessariamente uma oferta de desconto. Uma campanha, ela não precisa ser de desconto. Uma campanha é uma oportunidade que você dá para o seu cliente. É um input que você gera no seu cliente para ele efetuar uma compra. E às vezes você não está vendendo hoje porque você não sabe usar as palavras. Às vezes você não está vendendo hoje porque você passa horas e horas pensando em qual mensagem mandar, o que falar, como é que você vai se comunicar. E você não sabe, você fica travado. E aí manda qualquer mensagem. As pessoas que te deram o WhatsApp, elas têm altas chances de comprar de você. Então não perca as oportunidades de vender para essas pessoas. Não perca tempo mandando coisas nada a ver para essas pessoas. Porque isso só vai diminuir o seu alcance, a sua entrega, o seu engajamento. Então mande uma oferta. Algo que gere desejo da sua audiência. Algo que vai fazer ela comprar de verdade. O erro número 5 é você não aumentar a sua base de contatos. Sabe? E quando você não está aumentando a sua base de contatos, você está diminuindo ela. Porque a todo momento, algumas pessoas ou perdem o chip, ou trocam de conta, trocam de operadora. E isso faz com que diminua a quantidade de pessoas que você tem ali na sua base. Então é extremamente importante você ter um crescimento de base ativa. Você ter vários canais trazendo contatos para a sua base do WhatsApp. É legal também você ter um telefone à parte. Porque quando você tem os telefones misturados, principalmente com o seu, você meio que começa a se ver obrigada a responder ao cliente, a dar atenção para o cliente, a não perder aquela venda a qualquer horário, a qualquer custo. E você pode não perder a venda de maneira inteligente, com estratégias diferentes e com passo a passo. Principalmente focado em campanha. E às vezes a gente fica assim, maluco. Ah, porque eu não tenho nenhuma lista no WhatsApp. Eu não comecei a construir minha lista no WhatsApp. Comece hoje. Porque quanto mais tempo você demorar para construir a sua lista no WhatsApp, pior vai ser. Mais difícil vai ser. Então comece já a construir sua lista no WhatsApp. Tem várias estratégias para a construção de lista no WhatsApp. Isso pode ser tema para um outro vídeo nosso, se você quiser. Comenta aqui qual a sua dúvida sobre o WhatsApp. Mas eu acho que um dos principais segredos, isso aqui fica como dica extra, estratégia número 6, Sabrina Boazinha. Você quer a estratégia número 6? Se inscreve no canal? Eu quero bater minha meta. Então se inscreve no canal aqui, ó. Me ajuda a se inscrever no canal. Ativa o sininho. Eu sei que você é chata e cafona pra caramba. Mas é legal, tá? Eu preciso. Então me ajuda. Agora eu vou te entregar a ultra power estratégia que me veio na cabeça na Francisca Joyce e que fez a gente vender muito mais. A gente utiliza o WhatsApp pra três coisas, pra três fases na venda. A fase 1, que é recuperação de boleto. Então todo mundo que emite um boleto na Francisca Joyce, a gente entra em contato pra recuperar essa venda. Porque é muito caro você trazer uma pessoa até a sua loja, até o seu site, pra que ela possa comprar. Se ela veio até ali, colocou o produto no carrinho, a gente vai vender pra ela pelo WhatsApp. E o legal é que quando eu entro em contato com ela pelo WhatsApp, aquele lead fica ali, pra que eu possa me comunicar com ele em outros momentos. A estratégia número dois é criar um processo de vendas receptivo pra todo cliente que quer comprar pelo WhatsApp, a gente consegue atender. Então o nosso site tá preparado pra fazer fechamento das vendas que vêm pelo WhatsApp e todas essas vendas saem do mesmo estoque do nosso site. E a terceira maneira que a gente utiliza na Francisca Joyce é de venda ativa. Então às vezes a gente faz uma campanha exclusiva pra clientes que compraram no meio de março e compraram acima de 500 reais. Aí a gente pega todos aqueles clientes, trata eles, traz uns scripts, umas mensagens diferentes pra eles, com oferta diferente, normalmente de presente. Essa oferta chama a atenção, valoriza o cliente porque ela é uma oferta exclusiva, em um canal exclusivo, que a gente sabe com quem a gente tá falando, que a gente chama o cliente pelo nome e faz o input. Traz a oferta, e o melhor, traz a oferta com urgência. As pessoas que são do meu curso, que me acompanham, entendem que é trazer a oferta, trazer a oferta com urgência, sabem do que eu tô falando e sabem que esse tipo de estratégia vende muito. Então são três maneiras inteligentes que a gente utiliza o WhatsApp. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal porque a estratégia pronta, boa, pra ajudar você a vender de verdade é aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho